Pra você, a pronúncia é ou não é um sete cabezas na língua francesa? Com todos esses anos dando aula de francês, eu, em geral, reparo que as pessoas têm muito medo de pronunciar em francês. Porque têm medo de falar coisa que não queria falar, têm medo de não ser entendido, de não ser entendida. E esse medo constante faz com que você se arrisque pouco a falar. E ao se arrisque pouco a falar, você, em geral, o que acontece? Fica com uma fala muito ruim. Você entende o francês falado, mas na hora de falar, você não consegue. Quando a gente fala de pronúncia, a gente precisa entender que essas quatro estratégias elas partem de um primeiro pressuposto, que é a pronúncia é diferente do sotaque. A pronúncia é diferente do sotaque. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, as pessoas chegam falando que elas querem melhorar o seu sotaque em francês. Mas a gente precisa lembrar que o sotaque, ele é composto pela sua história. O que eu quero dizer com que ele é composto pela sua história? Na verdade, quando você aprende a falar qualquer idioma, inclusive o seu próprio idioma, você automaticamente fala com o sotaque. Por quê? Porque a forma como as pessoas que estão perto de você falam, faz com que você tenha determinadas referências e passe a falar parecido com as pessoas. Por isso que quando a gente convive muito também com alguém, a gente passa a falar muito parecido com essa pessoa. Quem aqui já reparou isso? Então, cuide a mesma coisa. E por isso, uma pessoa que é de Belém do Pará, fala com determinado sotaque que é diferente de uma pessoa que mora em Curitiba, que é diferente de uma pessoa que mora no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Esse é um ponto de partida fundamental. O seu sotaque nunca vai ser exatamente igual. Vi alguém já colocando aqui. O seu sotaque nunca vai ser exatamente igual ao francês, ou um francês, ou um suíço, ou um belga, ou um canadense, pelo simples fato de que você nasceu em outro país. E aí você carrega, é impresso em você, como se a gente pudesse dizer assim, os resquícios da sua história. Não tem problema você ter sotaque. Todo mundo tem sotaque. Eu tenho sotaque quando falo português, quando falo francês, porque o sotaque, na verdade, ele é características regionais, impressas, regionais, socioculturais, impressas na forma como eu falo. O tipo de vocabulário que eu uso, a musicalidade que eu tenho. É óbvio que para que eu aprenda francês, eu vou precisar me aproximar do sotaque francês. Mas isso não significa ter um sotaque francês. Você não precisa criar na sua cabeça a ideia, a ilusão de que você precisa ter uma pronúncia francesa da França. Você precisa se comunicar em francês. E se o nosso foco é a comunicação, não é se camuflar, não é fingir que você é francês ou francesa. Mas se o nosso foco é a comunicação, então, quando a gente fala de pronúncia ou de sotaque, o que a gente tem que tomar cuidado é com a pronúncia e não com o sotaque. Porque a pronúncia, ela vai me permitir ou me dificultar para que eu consiga ser entendido ou ser entendida, tá? Eu estou numa situação, se eu falo francês com uma pronúncia muito ruim, talvez a pessoa não consiga me entender. Agora, se eu falo com uma boa pronúncia, inclusive o meu sotaque vai ficar atenuado, tá? Mas esse é o ponto principal. Primeiro foco sempre deve ser a comunicação. Isso sempre vai partir do próprio português. Agora, qual que é o primeiro, então, atalho, a primeira estratégia para que você consiga falar francês com naturalidade? O primeiro foco que a gente tem que ter é você conhecer os princípios e os fundamentos do idioma, da língua, do francês. Para quem é ativador ou ativadora, é começar lá pelo módulo zero, pronúncia do francês. Porque dentro disso, você tem acesso aos fundamentos, aos sons da língua francesa. E é isso que vai te dar a liberdade para depois começar a se comunicar. Então, é como se você jogasse um jogo. Imagina que você está jogando um jogo e que você não sabe quais são as regras desse jogo. Não está. Você precisa saber quais são as regras do jogo para conseguir jogar o jogo. Então, se o francês fosse um jogo, eu preciso saber. E quando eu falo de regra, não estou falando aqui de regra de gramática, mas eu estou falando qual é o código no qual eu estou imerso. Como é esse idioma? Então, coloquei aqui alguns exemplos para você. Você precisa saber, por exemplo, que as letras finais das palavras em francês muitas vezes não se pronunciam. Por exemplo, se eu falo uma palavra que termina com E, sem acento, eu não vou falar esse E. Vou terminar a palavra no som anterior, na letra anterior. Alguém colocou a palavra prendra, que é um bom exemplo. Tem um E no final, mas eu falo prendra. Meio que o último som que eu escuto é o R, e não o E. Não falo prendra, né? Vou pegar um outro exemplo. Deixa eu pensar. Rouge. Rouge significa vermelho, termina com a letra E. Eu não falo ruger, eu falo rouge. E meio que o último som que eu escuto é... Ok? Então, isso acontece com E. Mas isso também acontece com S. Também não falo S, por exemplo, quando eu falo... Ó, uma ótima palavra é... Enfant, crianças. Termina com T e com S. Nem o T, nem o S eu não vou falar. Só que presta atenção. Você não vai decorar essas coisas que eu estou falando. Você primeiro só precisa saber que muitas vezes as letras finais não se pronunciam em francês. E, sem acento, S, T, X, algumas vezes o D, não vão ser ditas em francês quando a palavra termina com essa letra. Outro princípio que eu preciso ter acesso e saber que existe é o fato de existir algo que eu chamo de matemática das letras. O que seria matemática das letras? Quando eu junto duas, às vezes três letras em francês, essas letras, elas não vão ter o som avulso delas. Elas vão ter um som que é uma mistura, como se fosse uma matemática, uma operação matemática entre essas letras. Vou dar um exemplo claro para vocês. A, I, em francês. Sempre que você encontrar A e a letra I, logo em seguida. Você não vai falar A e, como a gente fala em português. Mas você vai pronunciar um som E ou E, dependendo do sotaque. Então, quando eu faço isso, eu entendo que tem um código que eu preciso ter acesso, que é o código de matemática das letras. Em francês, quando duas ou mais letras se juntam, eu não falo o som avulso delas, mas eu falo uma combinação de sons. Eu faço uma combinação dessas letras e produzo um terceiro som. Então, isso acontece com A, I. Isso acontece com O, I, que vira o A. Isso acontece com A, U ou E, A, U, que viram O. Isso acontece com O, U, que vira U. Então, todas essas combinações de letras, elas vão mudar o som. Não vou falar o som avulso, vou falar o som combinado. Ok? Outra coisa, preciso saber que os sons nasais não são todos iguais ao português. Vou trabalhar isso mais pra frente, então nem vou entrar muito nisso. Eu preciso perceber também que as consoantes são mais curtas. Eu não falo T para fazer o T. Eu faço um T bem curtinho. Então, isso é o que vai fazendo com que você consiga ir construindo a sua pronúncia da língua francesa. Elisa, eu preciso dominar tudo isso antes de falar? De jeito nenhum. Você precisa começar a falar, mas tendo em algum lugar na sua mente essas informações, que elas vão fazendo sentido aos poucos, à medida que você vai buscando essas melhorias no idioma. Ok? 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 O que é isso?